Olá amigos, o capítulo 29 de Jeremias foi escrito logo no início do reinado do rei Zedequias. Grande parte do povo judeu havia sido levado cativo para a Babilônia. Jeremias escreve para exortar e consolar os exilados. Mesmo estando exilados, as palavras do profeta inspiram promessas divinas a respeito de esperança, assim como alertam o povo a ser prudente quanto a mensagens de falsos profetas. Por intermédio do profeta Jeremias, Deus mostrou ao povo que a restauração aconteceria depois de muitos anos, conduzindo seu povo a estabelecer moradas nas cidades da Babilônia a fim de poderem ser uma bênção a povos distantes, ainda que estivessem passando por um momento de exílio. Assim como Jeremias instruiu os exilados a se estabelecerem na cidade, trabalharem e reconstruírem suas vidas naquele local, É importante também que, enquanto aguardamos a breve volta do Senhor Jesus Cristo, nos esforcemos ao máximo para sermos bons cidadãos. Até que Cristo volte, devemos nos empenhar em ser uma bênção para a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade e o nosso país. Quando estamos em comunhão genuína e constante com o Senhor, somos levados a servir de maneira completa e verdadeira no local onde estamos inseridos. Independentemente dos desafios que possamos enfrentar, sejamos bons cidadãos. O capítulo também fala a respeito da confiança em Deus em um contexto de incertezas. O capítulo 29 de Jeremias mostra que, mesmo em meio ao cativeiro, o Senhor cuidou de seu povo, concedendo-lhes promessas de paz e de prosperidade. Porque eu sou quem conhece os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, diz o verso 11. Mesmo após uma sucessão de erros do povo, o Senhor estendeu sua misericórdia. Assim é nos dias de hoje. Quantos de nós já nos vimos imersos em uma situação difícil, fruto de um erro cometido, de decisões precipitadas, malfeitas? As boas-novas de Jeremias 29 revelam que temos um Deus cheio de misericórdia, que, ainda que não nos livre das consequências, por ser um Deus sábio e prudente, Ele não nos abandona, mesmo em meio às babilônias de nossa vida. Ainda que possamos nos ver longe de casa, longe do lugar de paz, podemos confiar na presença e no cuidado de um Deus que nos traz paz, aonde quer que estejamos. Ao estudar Jeremias 29, aprendemos que Deus tem um plano para a nossa vida, mesmo quando enfrentamos situações muito difíceis. Podemos confiar em Deus e em Suas promessas, sabendo que Ele sempre estará conosco para nos ajudar e para nos fortalecer. Que bênção ter um Pai assim. Que o Senhor acompanhe você no dia de hoje.